Um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito de roubar uma mulher em três corações do sul de Minas. Aí ó, 16 anos já sabe andar de bicicleta, 16 anos já pode votar, escolher o vereador, o prefeito, o presidente da república, né? Com 16 anos. Com 16 anos já faz fim, né? Com 16 anos já pode ser pai, né? Só que não pode ser preso. E ele pode assaltar, roubar, estuprar, fazer o que quer. Segundo a polícia militar, a mulher passava pela rua e foi abordada pelo menor. A vítima disse que foi jogada no chão. O rapaz tentou pegar o celular dela, mas desistiu. Ela resistiu. Aí ele então atacou com golpes de faca. Acertou um dedo e uma facada na coxa da perna dela. Gente, não sei. Pelo amor de Deus. É lógico que é na coxa da perna, né? Não tem coxa em outro lugar. Em seguida, o adolescente roubou o celular e fugiu. Durante rastreamento nas proximidades, a polícia conseguiu localizar o menor, que foi reconhecido pela vítima. Na casa onde ele estava, foi encontrada a blusa que ele usava no momento do crime. O celular da mulher não foi encontrado. A vítima foi socorrida, levada para o hospital e em seguida foi liberada. O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia. 16 anos. Não vai ficar preso, né? Eu podia contar para o marido dessa mulher, para os irmãos dela, para os tios, para os parentes, tudo dela, quem que é esse adolescente, para toda vez que ele está na rua, ele toma um tapa no pé da orelha. Hã? Para prender. Para daqui uns dois anos, ele ia falar assim, gente, eu estou com 18 anos de idade, eu não aguento mais tomar tapa na cara. Mas por quê? Ah, porque dois anos atrás eu joguei uma mulher no chão, dei duas facadas nela e roubei o celular dela, porque eu não prestava. Eu era vagabundo. Pelo menos se ele falasse assim seria bom. Eu era, né? Porque aí quer dizer que ele vai ser uma pessoa boa daqui a dois anos.